Olá, boa tarde. Agora são 15 para 6, segunda-feira de inverno, mas com cara de verão. O problema é o ar, que está bem seco. Estamos só com 20% de umidade. Bem, daqui a pouco a gente confere a previsão do tempo, mas a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre o tiroteio que aconteceu ontem no Morumbi. A polícia identificou 8 dos 10 homens mortos. Eles fazem parte de uma quadrilha que assalta residências. De acordo com as informações da Polícia Civil, os criminosos invadiram a casa aqui no bairro do Morumbi, onde estavam quatro pessoas, entre elas uma criança. Quando tentavam abrir o cofre da residência, foram informados por um comparsa sobre uma movimentação suspeita de veículos perto do imóvel. A quadrilha então tentou fugir, mas foi surpreendida pelos policiais do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e furtos. Houve confronto e 10 criminosos foram mortos pelos policiais. Na fuga, os bandidos ainda abateram os veículos. Eles estavam com um armamento pesado, quatro fuzis, três revólveres e duas pistolas, além de munição. Todo o material foi apreendido. Vamos falar do tempo então? Com a volta firme do sol, muita gente aproveitou o fim de semana na praia ou na piscina, mas tem um probleminha aí que eu já falei, que é o ar seco. E olha, ele deve continuar assim nos próximos dias, já que a chuva não vai aparecer tão cedo. Vamos ver na previsão no mapa? Amanhã o ar continua seco e o céu com poucas nuvens. Por causa do sol forte à tarde, a temperatura sobe um pouco, mas as noites continuam frias. No centro-oeste, máxima de 30 graus em Marília e de 33 em Presidente Bernardes. No norte, máxima de 32 em São José do Rio Preto. Em Araraquara, máxima de 31. E na faixa leste, máxima de 29 em São José dos Campos e de 30 em Sorocaba. Na Grande São Paulo, tempo aberto, com máximas que variam entre 28 e 31 graus. Amanhã na capital paulista, tempo aberto também, com mínima de 15 durante a madrugada e máxima de 30 graus à tarde. Na quarta, nebulosidade aumenta. A máxima cai para 27. E na quinta, máxima de 28 graus. E, enfim, um homem que já tem 17 passagens pela polícia por cometer crime sexual contra mulheres, teve prisão decretada no domingo depois de atacar novamente. Em uma semana, foram registrados três ataques do tipo dentro do transporte público aqui na capital. Dois foram cometidos por ele. Liberado em decisão judicial depois de ejacularem uma mulher dentro do ônibus na Avenida Paulista na última terça-feira, Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, teve prisão decretada após cometer novo abuso. Ele se masturbou e esfregou o pênis em uma mulher também dentro de um ônibus no sábado, na mesma região em que já havia atacado dias antes. E depois de se entregar à polícia, o homem, identificado como dono do carro que atropelou e matou o ciclista Gilmar Barbosa da Mata, foi liberado e vai responder por homicídio doloso. Mário Prestes Neto, de 61 anos, estava foragido há quatro dias e se apresentou à delegacia, acompanhado de seu advogado, na manhã de domingo. Ele foi identificado pela polícia como dono do carro que atropelou e matou um ciclista na última quarta-feira, em Osasco, depois de ter sido denunciado pela filha. O Renault Clio Preto, que arrastou o pintor Gilmar Barbosa da Mata por mais de dois quilômetros, foi encontrado em Itapevi, na quinta-feira, um dia após o acidente. O delegado do caso pediu a prisão temporária de Mário, mas, por decisão da justiça, o motorista irá responder o processo em liberdade. E vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. E voltamos com prestação de serviço aqui no Gazeta News, é o Gazap. Você tem um problema aí na sua região? Então não perde tempo, grava um vídeo e manda aqui pra gente. Hoje a denúncia vem da região metropolitana de São Paulo. Muita lama e buracos em uma das principais vias de acesso ao Jardim Isildinha, ali em Guarulhos. Quem circula por ali tem se incomodado com esses problemas. Mas o nosso telespectador, que fez o flagrante, pediu para não ter o nome divulgado. Olha a situação que se encontra isso daqui. A gente fala na prefeitura, avisa a Proguaru, que é uma empresa que trabalha com a prefeitura. E eles falam que vem fazer aqui a manutenção da rua, mas infelizmente... Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande aqui pra gente. O número é 11991616121. Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, o passo a passo está no nosso site. Então acesse e participe. De acordo com a prefeitura de Guarulhos, uma equipe vai ao local fazer uma vistoria. E nós vamos ficar de olho. E olha só que legal um peruano tem atraído o olhar de quem passa pela Avenida Paulista, graças às suas pinturas feitas nas calçadas. O desenho colorido mostra Carmen Miranda, Frida Kahlo e Amy Winehouse. Três mulheres fortes, retratadas sob o traço delicado das mãos de Christian, que usa apenas giz colorido para dar este efeito sombreado e realístico. Tiram fotos, me felicitam, alguns me abraçam, me dão as mãos. Apesar de que eu tenho as mãos sucias, muita gente me dá as mãos. Bem, o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às sete da noite. Fique agora com Kátia Fonseca e a Hora do Ângelos. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho